Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! E aí, hoje eu estou dando pra vocês peixe ensopado. Vamos comer aquele delicioso peixioso, Estéa? Vambora! Então vamos! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Bom pessoal, vamos precisar de meia xícara de leite de coco, é opcional, tá? Vamos usar uma meia xícara de leite de coco, três dentes de alho amassado, meia xícara de extrato de tomate, meia xícara de coco, meia xícara de coco. o entro agosto o que nó uma folha de louro aí eu tô usando com vinho e irmão bom gente meu peixe já está temperado eu temperei hoje mais cedo porque eu fiz um pnp eu fiz sopado de peixe hoje no almoço separei essas quatro peças para fazer para vocês de mostrar só que ficou muito bom aí eu pensei posso fazer um peixinho soltado é simples um peixe sopado que fica muito bom ele é hoje já é delicioso e recomendo para todos vocês mas sempre receita simples e fácil e muito saborosa então vamos lá vamos a receita e eu temperei o peixe com só um alho sal um suquinho de um limão e com coentro e vou acabar a temperar ele na panela vamos embora então vamos vamos ligar o fogo vamos colocar uns fiozinhos de azeite e na panela vamos jogar a cebola a cebola refogamos e depois voltamos vamos colocar o alho vamos colocar o tomate e vamos colocar arrumar o peixe na panela e vamos colocar o limão e vamos colocar o salzinho com um pouco de sal vamos colocar água e vamos colocar o peixe na panela vamos vamos colocar o peixe na panela e vou colocar o peixe na panela vamos cobrir o peixe na panela o extrato de tomate, e vamos colocar o quinoa. Vamos deixar cozinhando por 8 ou 10 minutinhos. Bom gente, depois de 8 minutinhos, vai de fogão para fogão, de 8 a 10 minutinhos, aqui no meu levou 8 minutos, agora eu vou jogar o leite de coco. Vou dar só uma mexidinha. E vou salpicar o coentro. Vou deixar o caldo reduzir mais um pouquinho, e já vai estar pronto o nosso peixe ensopado. Já ficou pronto, e agora eu vou desligar o fogo. Nossa, o peixe ensopado ficou pronto. Olha que lindo galera. Que maravilha. Quem gostou, gente, dá aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilha, né Esther? É isso aí gente. Dá aquele likezinho, gente, que vai ajudar muito o canal da gente. Aperte o sininho para ter notificações de sempre de vídeos novos. Venha fazer parte da nossa família. Gente, olha que peixe lindo, saboroso, gostoso. Então, um beijo na roupa para todos vocês. Tchau, fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Porque aqui a prosperidade é pura. Graças a Deus. Tchau pessoal. Vem com Deus. Uhul! Uhul! Tchau, tchau!